Bom, pessoal, nós já vimos na aula de gotejamento de soro a regra para arredondamento, certo? Porque no soro não tem como a gente contar um número decimal, não tem como eu contar, por exemplo, 20.1 gotas por minuto, certo? Então, há necessidade de eu arredondar para um número inteiro. Mas quando a gente fala de medicamentos, medicação, os medicamentos eu tenho sim como aspirar, né, graduar numa seringa um número decimal. Mas mesmo eu conseguindo graduar um número decimal, existe uma regra de arredondamento para medicações. E essa regra de arredondamento, ela vai ser equivalente à parte decimal, tá? Então, a gente vai ver isso agora. Então, olha lá, primeira regra de arredondamento para números decimais, quando a gente vai preparar, aspirar, administrar uma medicação. Então, a regra fala, se o algarismo que vai ser eliminado for maior ou igual a 5, nós devemos substituir o primeiro algarismo que está à sua esquerda pelo seu sucessor, certo? Então, exemplo, vamos supor que vocês fizeram lá um cálculo de medicamento e deu como resultado que vocês têm que administrar daquele medicamento 5,37 ml. Não tem como eu graduar na seringa 5,37. Então, eu só consigo andar uma casa após a vírgula para aspirar, para puxar na minha seringa. Nesse caso aqui, então, o número 7 que vai ser eliminado. Eu tenho que tirar o número 7. Mas, para eu tirar o número 7, eu tenho que olhar a regra. Então, essa primeira regra, ela está falando que se o número que for eliminado... Bom, então, se o número que vai ser eliminado, né, que no caso é o 7, ele for igual ou maior que 5, o número que está à sua esquerda, então, o 3 está à esquerda do número 7, vai ser substituído pelo seu sucessor, ou seja, o número que vem após ele. Então, o 3, qual que é o sucessor de 3? Qual que é o número que vem depois de 3? É 4. Então, para que eu consiga eliminar, excluir esse número 7, eu tenho que aplicar a regra. Então, eu tiro o 7, eu mando o 7 embora, mas eu obrigatoriamente tenho que aqui, ó, no lugar do 3, colocar o sucessor do número 3, que é o número 4. Então, a resposta vai ficar 5,4. Entenderam? Eu tinha duas casas após a vírgula, não posso andar duas casas após a vírgula para aspirar o medicamento. Eu tenho que eliminar a segunda casa após a vírgula, só consigo andar uma casa. Então, eu vou aplicar a primeira regra, que fala que se o número que vai ser eliminado, no caso aqui o 7, for igual ou maior que 5, o número que está à sua esquerda vai ser substituído pelo seu sucessor, o sucessor do número da esquerda. Então, o sucessor de 3 é 4, a resposta, então, é 5,4, tá? A outra regra, ela fala o seguinte, ó, se o algarismo que vai ser eliminado, que é sempre a segunda casa após a vírgula, for menor, apenas menor que 5, o algarismo que está à sua esquerda deverá ser mantido. Então, aqui a gente tem 7,53. Vamos supor que vocês fizeram lá um cálculo de medicamento e deu que vocês têm que puxar, aspirar 7,73 ml daquele medicamento para administrar no seu paciente. Não tem como a gente pegar numa seringa 7,53. Por isso que a segunda casa do número decimal, quando a gente fala em medicamentos, sempre vai ser eliminada. Mas a regra fala que se o número que estiver à esquerda, no número que vai ser eliminado, no caso aqui, né, aliás, se o número que for eliminado for menor, menor que 5, o número que está à sua esquerda vai ser mantido. Então, nesse caso, eu simplesmente elimino 3 e mantenho 7,5. Essa, então, é a regra de arredondamento para medicamentos. Vejam que nessa regra de arredondamento para medicamento, eu não estou mexendo no número inteiro. O número inteiro permanece, eu só estou trabalhando com os números decimais, tá? Com os décimos, aliás, né? A parte decimal desse número, certo, pessoal? Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, para vocês praticarem. Então, primeiro exercício. Foram prescritos 90 miligramas de ranitidina por via oral de 12 em 12 horas. Nós temos disponível frasco de xarope de ranitidina de 150 miligramas em 10 ml. Quantos ml devemos administrar? Lembrem que a gente vai começar pelo que a gente tem. Então, eu sei que eu tenho 150 miligramas num volume de 10 ml. O médico quer 90 miligramas embaixo de miligrama. O que eu preciso descobrir são os ml's. Eu vou resolver todos esses exercícios, tá, pessoal? Para vocês verem. O segundo exercício. Devemos administrar 40 miligramas de lasix, que é furosemida endovenoso, de 8 em 8 horas. Nós temos disponível ampolas de 20 miligramas em 2 ml's. Quantos ml's devemos administrar? Então, outro exemplo, outro exercício, na verdade, cálculo de medicamentos, que a gente vai utilizar a regra de 3. E o último. O médico prescreveu a um paciente 150 miligramas de amicacina e na clínica existem apenas ampolas contendo 500 miligramas em 2 ml's. Quanto deve ser administrado a paciente? Pessoal, todos esses três exercícios eu já desenvolvi e eu vou mandar para vocês em vídeo para vocês entenderem. Esse exercício já são cálculos de medicamentos. E depois eu vou mandar uma lista de atividades para vocês treinarem, desenvolverem em casa, para ficarem bem craque em regra de 3, tá bom? Por hoje é só, pessoal.